Doutor Antônio Carlos de Rosário Muito bem Doutor Antônio Carlos de Rosário É um dos presentes autos Tem a última Peço para estar solicitada A mesinha Muito bem Muito obrigado Tem a última oportunidade Conferida por lei Para dizer o que quiser A bem da sua defesa Por favor Tenha a palavra Muito obrigado Meritíssimo Queria antes de começar A agradecer o tribunal Pela oportunidade que me dá Tão esperada a oportunidade De dizer De me expressar Para além de responder a perguntas Devo dizer sinceramente Que Como não conheço os procedimentos Do tribunal Não acreditava que fosse chegar O momento em que me dessem Essa oportunidade Não porque estivesse Agradeci também Porque se não Talvez me pudesse espalhar É que durante as três semanas Que fui ouvido As três semanas Em que fui verdadeiramente Martelado Pelo Ministério Público Que agradeço A partir de agora Só me bem Ouvir o meu nome A ser pronunciado Pela digna magistrada Do Ministério Público Meritíssimo Depois de agradecer a si Agradecer a todos na sala A digna representante Do Ministério Público O seu colega Aos demais Nós temos uma palavra Que usamos Que é todo o protocolo Observado Com isso Quero dizer Que todos aqueles Aqui não distinguir pessoalmente Particularmente Os advogados A equipe de advogados Todos O meu advogado Doutor Isales Que apesar de ouvir Que o cliente É o homem mais rico De Moçambique Detentou Da Julio Senheireira Inclusive a presidência Da república Me pertence Vou começar a mandar Faturas Para me pagarem as rendas Ele ainda Não recebeu Um tostão Por me estar a ajudar Nisto Mas quem sabe Então Todo o protocolo Observado Meritíssimo O primeiro agradecimento Para mim Vai para Deus Omnipresente Omnisciente Omnipotente O mesmo Deus 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 de Abraão Deus de Moisés Deus que criou Adão e Eva Deus de Jesus Deus de Mohamed Deus de toda a humanidade Dos que acreditam nele E dos que não acreditam Agradecimento a Deus Pelo dom da vida E pela oportunidade Que me dá De passar por mais uma escola Da vida Eu acho que já estive em todas Acho Mas pronto Disse-me um velho Uma vez Cada vez que a gente aprende A gente reconhece As nossas limitações Chega à conclusão Que precisa de mais Já estive no leito hospitalar Já estive Já caí numa emboscada Na guerra dos 16 anos Em que estive a andar quilômetros E quilômetros Com meu pai A fugir A matar dentro Daí o trauma Quando como oficial De inteligência Sinto Farejo sinais De que guerra pode estar a haver aí É algo que eu quero evitar Então Já estive No internato Como estudante Quando vim de Climano Para cá estudar Em 94 Estudava Vivia em internato Já estive Num quartel A ser formado Como militar Onde somos ensinados Que Somos apenas Mais um elemento Por isso é que nos Rapamos o cabelo E se pôr Puserem todos perfilados A única diferença Que se nota Talvez é das alturas Mas o resto São quase todos iguais A partir daí Moldei A minha maneira de ser Hoje estou Numa outra escola Que é a escola Da Prisão Preventiva Ilegal Largamente expirada Essa escola Que a minha república Quis que eu passasse Nessa escola Venho para uma graduação Que se chama Tribunal A qual eu agradeço E estou feliz Por ter um juiz Muito inteligente Que eu já disse Embora o Miritismo Não quisesse registrar Em ata Fico feliz Porque todos Também corroboram comigo E isso é que nos dá Esperança De que o juiz Quando estiver sozinho Vai se ater Ao que está Nos altos Ao que foi dito Uma escolha Que pelos sete meses Passaram Já dava Quando a gente Compara com os currículos Dos pós-graduação Ou mestrados Lá fora A países que se fazem Mestrados em sete meses Então eu posso dizer Que tenho Mestrado Tenho grau de mestrado Em ser reu Então A partir de agora O meu nome vai ser Antônio Carlos do Rosário Reu Nos presentes altos Meritíssimo Eu tenho muita coisa Para dizer Eu tinha dito Que os advogados Mas o Meritíssimo Como tem aquela habilidade De adivinhar E acho que Dava bem para Contra a inteligência Esvaziou-me Porque A esta hora Eu sinto-me obrigado A cingir ao essencial Como pode ver O que tenho aqui Já é Meritíssimo Eu estou a ser martelado Desde 2013 2013 Quando eu uso O termo martelado Por quê? Porque o termo É mesmo este Não há comparação Quando se conhece A verdade A verdade É conhecida Documentalmente Pelas instituições Do Estado Todas que tem que saber Do que tem que saber Todas as instituições Evolvidas Tem que saber Mas deliberadamente Se oculta Para se perseguir Agendas obscuras Eu não encontro Outro termo E este caso Como muito bem Ao longo do Tribunal Meritíssimo Disse que já não Quero ouvir falar mais De dívidas ocultas Nem dívidas Não declaradas Isto prova Que pelo menos Não tinha razão De existir Com a acusação Como foi feita Eu vou me explicar Não vou me alugar Não vou ler O que está aqui Isto é apenas É de memória Para mim Quero agradecer Aos colegas Das forças De defesa e segurança Particularmente Do comando operativo Pela Pela confiança Que depositaram em mim Agradeço O meu antigo Diretor-geral Gregório Leão José Que neste momento Correu Temos partilhado Muitos momentos Em que tentamos Perceber Afinal de contas Por que estamos A ser vítimas Disto Mas uma coisa Nos deixa confortáveis É que somos Vítimas De percepção Diferenciada Dos factos E daquilo Que fizemos Fico feliz Mertíssimo Quando depois De sete meses De julgamento Não vejo Uma única prova Para Confirmar Ou provar Que as acusações Que são Me imputadas São verdadeiras Até hoje Eu não sabia Ouvi do doutor Ganinho Quando disse Que não Afinal Quem lhe foi Entregar Os documentos Maratelados Sobre a Tio Pela É o advogado Que esteve aqui A içar a bandeira Da transparência Da honestidade Não Donde de me julgar Não sou melhor Do que ninguém Mas não podia haver Melhor altura É aquilo que se diz Deus é justo E Deus Não deixa Que a injustiça Impere Pior Quando se tratam De pessoas Não é Que por razões Várias Se querem aproveitar De certas situações Eu não esperava Que no último dia Do julgamento Fosse Perceber Ou descobrir Afinal Quem é que tinha Isto já prova Que a ideia De martelar E de forjar Já existe E as pessoas Já vêm trabalhando Há muito tempo Nisto Eu vou me explicar Em 2013 Quando estava Em França A lançar Projeto Ematum Não passou Uma semana Vejo quase Que uma descrição Sobre mim No jornal Um jornal Pasquim da Praça Que se arroja O direito De achar Que é detentor Da verdade E dizia O pivô Do CIS Mas esse não é O problema O problema É que tinha Muita informação Sensível E real A meu respeito Eu quando voltei Eu disse ao diretor Geral Isto sai de dentro Ele tomou As medidas Desde essa altura Comecei a notar Que estávamos A trabalhar Estamos Minados Minados É o termo Que nós usamos Para explicar E para dizer Que bom Temos Gente que está A trabalhar Contra nós Na altura Percebíamos nós Porque estávamos A trabalhar Para um SIMP Sistema Integrado De Monetaria E Proteção Que tinha uma fase Visível E a outra Oculta Não é O que estávamos A lançar Na Praça Em França A inaugurar Que estávamos A lançar A construção Dos barcos Era para parecer Só pesca Nós não queríamos Que as pessoas Soubessem Que tínhamos Comprado O que a doutora A digníssima Representante Do Ministério Público Hoje Confirmou E quer Devolver Armas Sobre esta Questão De armas Nós regemos Pela lei De segredo Estado E na lei De segredo Estado A única Figura Que pode Desclassificar Lei de Informação Classificada É o comandante Chefe Comandante Chefe Desclassificou Eu posso Confirmar A digna Representante Do Ministério Público Diz que Eu Contradisse Aqui o que tinha Dito No Ministério Público Está em atas Que eu expliquei Que não houve Contradição E nem era Houve apenas Omissão Do comando operativo Mas eu expliquei Por que cometi Nós E eu Tinha a certeza Que estava a trabalhar Com uma instituição Que abriu as portas A cor Eu fiz-me explicar isso Expliquei quem era A cor A minha confiança Perante a minha PGR A partir do momento Que abriu a porta Para espiões Para os meus inimigos Eu fico um pé atrás A partir daí Eu disse Não foi só Para as pessoas Com quem interagi Estamos em guerra Vocês estão a ajudar O meu inimigo Não vão ter minha colaboração E não vão E não tiveram Meritíssimo Deixe um like E inscreva-se no canal Obrigado